Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje trazendo mais um vídeo de dicas para a próxima rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco. Para você que não conhece o aplicativo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder baixar, conferir os nossos tutoriais e como ganhar um crédito especial de 10 reais para você poder utilizar dentro do aplicativo. Lembrando sempre que o Rei do Pitaco você pode jogar de forma gratuita ou então de forma paga e concorre prêmios do mesmo jeito, combinado? Vamos lá então para as dicas dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, aqui já dicas atualizadas. A gente tinha muita informação ontem, mas a maioria delas se atualizaram hoje pela manhã e agora na hora do almoço, então a gente estava refazendo esse vídeo aqui de dicas, porque muita coisa mudou e muita coisa ainda deve mudar, mas a gente vai dar um norte aí para ajudar vocês aí nessa próxima rodada dos estaduais. Combinado? Vamos fazer aqui uma rápida análise da rodada? Não tem muito o que falar, até porque são pouquíssimos jogos. A gente vai trazer algumas informações aqui para vocês, vou começar aqui já falando dos jogos, vamos começar pelo Campeonato Gaúcho, única partida válida no Rei do Pitaco, que é Aimoré Internacional. Opa, sai daqui Champions, agora é hora de estaduais. Vamos lá então falar um pouquinho do Aimoré, faz uma campanha ok, uma campanha até que interessante, uma campanha regular. Acho que em nove jogos tem quatro vitórias, porém quatro derrotas no empate, tem quatro SGs já no Campeonato Gaúcho, mas a maioria dos resultados positivos que o Aimoré conquistou dentro do campeonato são contra equipes de meio de tabela e da parte de tabela. Quando o Aimoré pega equipes de uma parte um pouquinho mais acima da tabela, os grandes, vamos considerar o Juventude, por exemplo, o Inter e o Grêmio, ele já tem um pouquinho mais de complicação, mas um time consegue dar trabalho para as equipes de meio de tabela. Inclusive contra o Juventude começou mal o primeiro tempo e no segundo tempo ele jogou bem, até colocou ali uma certa pressão para cima do Juventude. E nesse jogo contra o Inter, eu vejo que o Inter tem a grande favorita para essa partida. O Inter está a dois jogos sem marcar gols, mas é a equipe muito promissora para essa temporada. Tem uma férias aí, uma mini férias de dez dias aí para poder treinar, se preparar melhor ainda, condicionar melhor fisicamente seu time. Então, o time que em nove jogos já tem cinco vitórias, só perdeu para o São Luís e para o Grêmio dentro do campeonato gaúcho. Mas é uma equipe que está dois jogos sem marcar, mas é uma equipe que tem muito potencial para ter um desempenho ofensivo muito superior do que está tendo até o momento. Então, nesse jogo aqui eu vejo que o Inter é favorito, a vitória. Porém, em SG eu tenho um pouquinho o pé atrás, até porque a gente não tem a confirmação do time que vai a campo, com a linha defensiva que vai a campo. Eu tenho um pouco de pé atrás, mas acho que o Inter consegue segurar SG nesse jogo. Lembrando sempre, a gente precisa conferir mais informações para essa partida, mas a princípio eu consigo colocar aqui, vejo o Inter favorita, marcar gols e também com probabilidade de segurar SG nessa rodada. Vamos falar aqui, o Campeonato Paulista tem dois jogos vários para os estaduais do Rio do Pitaco. Vamos falar aqui do Guarani, começar a falar um pouquinho do Guarani, o sexto pior time do Campeonato Paulista, de 16 times ao sexto pior time. Em cinco jogos, apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, marcou apenas dois gols, mas está a três jogos sem vitórias. E tem o segundo pior ataque do Campeonato Paulista. O Guarani é uma equipe que começou mal a temporada, dentro do Campeonato Paulista, tomou três gols do Ituano. Defensivamente melhorou, mas ainda é uma equipe que oscila bastante dentro do Campeonato Paulista, uma equipe que ofensivamente não consegue produzir tanto. Vai pegar o São Paulo, o São Paulo que vai vir com muitas mudanças para esse jogo, vai poupar quase praticamente todo mundo, exceto o Thiago Volpi no gol, que acho que vai ser titular, já está confirmado, mas vai poupar todo mundo para esse jogo para o clássico contra o Palmeiras. Então, Luciano, Gabriel Sara, Oeruela, Pablo e outros vários jogadores não devem jogar contra o Guarani. Vão ser todos poupados para o clássico contra o Palmeiras, que já é nesse final de semana. Então, o São Paulo deve ir com um time misto, bastante modificado, tem várias caras novas nesse time. Porém, o São Paulo faz, independente disso, o São Paulo faz uma boa campanha. Tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, uma média de 10 finalizações nos últimos três jogos. A minha equipe cria muito, porém vai vir bastante modificada para esse jogo contra o Guarani. Aqui eu vejo que o São Paulo é favorito, mas um favoritismo não tão grande assim, até porque vai vir com um time muito modificado, muito. Vai ter a estreia do Miranda, o Benítez deve começar como titular, o Rojas deve ser mantido no time titular, mas aqui o Vitor Bueno deve jogar de falso 9, até que jogou bem. Eu gostei um pouco da participação dele, um papel um pouquinho diferente daquilo que a gente conhece do Vitor Bueno. Eu gostei, mas é uma equipe bastante modificada. Eu vejo que o São Paulo tem grandes chances de segurar SG nesse jogo. Não vejo tanta mudança assim, principalmente no sistema defensivo, com base na prévia do time de São Paulo para esse jogo. Que é Volpi, Diego Costa, Miranda e Rodrigo, fechando a zaga. No meu campo tem Galeano, Wellington e pode jogar o Luan, como volante. E aí do meu para frente, Igor Gomes, Benítez, Rojas e Vitor Bueno. Então um time que do meu para frente é bem interessante, esse time de São Paulo, porém nunca jogou junto. Mas eu vejo que o São Paulo é favorito a vencer o jogo, talvez um placar magro. Mas para SG eu vejo que o São Paulo é uma boa opção, até porque da linha defensiva tem alguns jogadores que nós conhecemos, como Diego Costa. O Miranda é uma estreia, mas eu acredito que ele não deva ter tanto trabalho assim nesse jogo. E o Guarani, que tem aí o segundo pior ataque do Campeonato Paulista. Tanto tem aproveitamento quanto tem marcar gols. E está a dois jogos sem marcar gols. Vamos falar de Inter de Limeira e Bragantino agora? Bragantino que também é outro time que deve vir muito modificado para essa partida. Deve vir muito modificado. A tendência é que vai poupar vários jogadores para o jogo contra o Mirasol no sábado. Para quem acompanhou na Copa do Brasil, esses dois times se encontraram, o Mirasol e o Bragantino. E foi um jogo muito equilibrado. Um jogo, inclusive, muito legal. De vários gols, várias chances criadas. Independente do Red Bull estar na primeira divisão e o Mirasol na terceira divisão. Para quem está acompanhando no Rei do Pitaco, o Paulistão, tem visto que o Mirasol é uma equipe muito boa. Está dando trabalho para vários times. Vem fazendo uma boa campanha. E o Red Bull Bragantino vai poupar seus jogadores para esse duelo contra o Mirasol. Lembrando que o Bragantino jogou na última terça-feira contra o São Paulo com o time titular. E a tendência é poupar os jogadores menos de 48 horas depois para mais um jogo dentro do Campeonato Paulista. 48 não. Desculpa, jogou na terça e vai jogar na quinta. E eu vou falar aqui um pouquinho agora da Inter de Limeira. Que é o terceiro pior time do Campeonato Paulista. De quatro jogos, venceu apenas um. Que foi contra o Novo Horizontino. Uma equipe que oscila bastante. Para quem acompanha as nossas dicas aqui do Paulistão no Rei do Pitaco, vê que a gente fala bastante do Novo Horizontino. Depende do duelo. É uma equipe muito favorita. Dependendo de outro duelo, deixa muito a desejar. Então, o Inter de Limeira, que é o terceiro pior time do Paulistão, venceu o Novo Horizontino. Porém, tem apenas um gol marcado e seis gols sofridos. É o time que menos finaliza no Campeonato Paulista. E é o time que mais recebe cartão amarelo. Ele leva, em média, três cartões amarelos por jogo. A Inter de Limeira é uma equipe, para quem tem acompanhado o Campeonato Paulista, muito frágil. Uma equipe que segue muito espaço. Deixa a posse de bola para o adversário para ele poder criar. E a gente conhece muito a minha característica do Bragantino. Por mais que já com o time reserva, é um time que vai tentar ter mais a posse de bola. Vai agredir, vai pressionar o adversário. E a tendência é que o Bragantino venha com o seu time reserva. A tendência é essa, bastante modificada. E eu vou falar um pouquinho do Bragantino aqui, que tem a terceira melhor campanha. A única derrota foi contra o São Paulo nessa última terça-feira. A derrota que foi com gol contra do Léo Ortiz. Então, para a gente tomar muito cuidado na hora que a gente vai analisar ali como que foram os gols sofridos pelo Bragantino. Foi um gol contra, não foi um gol marcado, criado pelo São Paulo. Um duelo muito equilibrado, jogou contra o São Paulo, para quem pode acompanhar. Primeiro tempo, o São Paulo teve mais domínio da partida. Segundo tempo ali, foi mais o Bragantino, que criou chance de gol. Quase fez um empate ali, mas acabou saindo com a derrota. E aí, tem algumas mudanças que já estão acontecendo nessa semana por parte do Bragantino. O Hurtado deve voltar para o Boca Juniors, para quase praticamente confirmar nessa semana essa notícia. Ele não deve mais continuar no Bragantino. O Tony Anderson deve estar indo para o Bahia. Tinha uma especulação que ele poderia ir para o Vasco, mas a tendência é que ele vá para o Bahia. E aí, só fechando aqui a parte do Bragantino, a tendência é que venha praticamente com o time todo reserva. Então, essa é a tendência do Bragantino para essa rodada. Você for olhar lá no Rei do Pitaco, o único confirmado, provável até o momento que eu não vi antes de abrir esse vídeo aqui, era o goleiro Cleiton no Bragantino. De resto, todos estão como dúvida. E aí, como o jogo é na quinta-feira, se você for colocar alguém do Bragantino no seu time titular, utilize muito bem o banco de reservas no Rei do Pitaco, que ele funciona muito bem. Coloque jogadores sempre à altura, para quem, quando for fazer a troca, você não perca tanto. Então, é bastante importante a gente tomar muito cuidado e usar bem o banco de reservas no Rei do Pitaco. Para você que não conhece e não sabe como utilizar, tem um link aqui na descrição desse vídeo, com vários tutoriais. Acho que vai aparecer aqui em cima também um linkzinho para você poder clicar e aí conferir como que funciona o banco de reservas no Rei do Pitaco e como utilizá-lo da melhor forma. Bem, falamos aqui de Campeonato Gaúcho, falamos aqui de Campeonato Paulista. Agora vamos falar do último jogo válido nos estaduais do Rei do Pitaco, que é o clássico carioca, Flamengo e Vasco, que ia acontecer nesta quarta-feira, porém foi modificado para quinta-feira. O Flamengo solicitou a troca e a Federação Carioca atendeu o pedido do Flamengo. Era para ser na quarta, foi para a quinta, porém mais cedo. O Vasco, vou começar a falar um pouquinho aqui do Vasco, que é uma campanha que ossina um pouco, na minha opinião, não consegue manter uma consistência. Ora o Vasco faz um jogo bom, ora diminui um pouco, ora regride um pouco. Então o Vasco não consegue ter uma regularidade. Em oito jogos são apenas duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. É um time que sofreu gols em todos os jogos da temporada de 2021, juntando Copa do Brasil e também Campeonato Carioca. Contra a Caldense o Vasco teve muita dificuldade e por pouco não foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Porém no decorrer do Campeonato Carioca o time fez alguns jogos interessantes, outros assim deixou um pouquinho a desejar. E aqui tem um dado estatístico que pesa muito contra o Vasco nesse clássico contra o Flamengo. No Campeonato Carioca o Vasco sofre um gol a cada sete finalizações. E ele vai enfrentar nada mais nada menos que o Flamengo, que é o time que mais finaliza no Campeonato Carioca. Independente de estar com o time titular ou reserva, é o time que mais finaliza no Campeonato Carioca. Então esse é um ponto que pesa muito contra o Vasco da Gama para essa rodada. Mas como é um clássico, tudo pode acontecer. No futebol não dá para a gente garantir nada, garantir nada. Mas aqui é um ponto estatístico que chama bastante atenção por parte defensiva do Vasco da Gama. Que está sofrendo muitos gols e principalmente muitos gols de falha. E aí o Vasco da Gama não consegue ter tanto tempo assim para corrigir, porque está tendo jogo praticamente toda quarta e domingo. Falando rapidinho do Flamengo aqui, faz o segundo melhor time do Campeonato Carioca. Tem um jogo a menos que o Volta Redonda. E se empatar ou vencer esse jogo contra o Vasco aqui, ele vai assumir a liderança do Campeonato Carioca. Em oito jogos são seis vitórias, dezoito gols marcados e apenas quatro gols sofridos. Se a gente for pegar só os jogos dos titulares, o Flamengo tem em três jogos, são nove gols pró e dois gols sofridos. Só os titulares que jogaram em três partidas no Campeonato Carioca. Apenas dois gols sofridos. E o Flamengo vem de cinco jogos invictos no Campeonato Carioca. Se a gente for contar também a Supercopa do Brasil, vai para seis jogos invictos. É um time muito acima da média, nada de abraçada com a gente titular ou reserva no Campeonato Carioca. Tem um clássico, o clássico sempre tem um peso ali, um peso que pode desequilibrar essa balança. Para quem acompanhou na última rodada dos estaduais viu o Cruzeiro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha várias estatísticas, várias informações que pesavam muito a favor da equipe. E perdeu para o Cruzeiro, uma equipe irregular e consistente. Uma equipe que está tendo muita dificuldade para implementar um sistema de jogo, para jogar bem, para apresentar um futebol decente, que mostra que o Cruzeiro vai subir de divisão. E aí a gente viu o resultado que foi 1x0 o Cruzeiro e o Atlético Mineiro foi muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Aliás, não dá para nem comparar muito o Atlético Mineiro com o Flamengo, porque vivem momentos totalmente diferentes. O Flamengo, na minha opinião, é quem é favorito a vencer o jogo. E também tem uma possibilidade de segurar a SG nessa rodada. Não dá para cravar um grande favoritismo de SG. Para quem acompanhou o jogo contra o Palmeiras viu que o Flamengo deu alguns espaços para o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito mais técnica, muito mais preparada. Tem peças mais qualificadas que o time do Vasco. A gente foi colocado 1x11 principalmente. E aí a gente viu que o Flamengo apresentou algumas deficiências, principalmente na parte defensiva. E aí o Vasco tem uns jogadores de meio para frente que são muito interessantes, muito rápidos, muito ágeis, que finalizam bem. E aí pode pesar um pouquinho contra contra o Flamengo nessa partida. Então aqui o Flamengo tem chance de SG? Tem. Mas não dá para cravar tanto um SG tão alto assim para essa rodada contra o Vasco. Beleza? Então vou passar aqui. Vou repetir aqui os favoritos, na minha opinião. Acho que para marcar gols, disparado o Flamengo. Segundo lugar, Inter. Terceiro lugar eu coloco o Red Bull Bragantino e São Paulo, lado a lado. O Bragantino porque os reservas não têm atuado tão bem. Estão um pouquinho abaixo da expectativa, os reservas do Bragantino. E o São Paulo vem com o time praticamente todo reserva. Vem sim principalmente o Luciano e Pablo, jogadores que estão desempenhando muito bem no Campeonato Paulista nessa temporada. E o São Paulo vem com várias estreias nesse duelo contra o Guarani. Então coloco ali os dois um pouquinho mais abaixo. Chance de SG nessa rodada? Na minha opinião, o Bragantino, acho que mesmo com um sistema defensivo reserva para essa partida, se for reserva, é favorito contra a Inter de Nimeira. É uma equipe que ofensivamente produz muito pouco. Em segundo lugar, eu posso colocar ali um Internacional. Acho que mesmo contra o Aimoré, que é uma equipe que, como eu comentei, é uma equipe interessante. É uma equipe que está dando trabalho ali para alguns grandes. E contra equipes de meio de tabela e parte de baixo da tabela, vem jogando bem. Então vejo que o Internacional tem chance de SG nessa rodada. E aí eu coloco ali o Flamengo também, acho que junto com o Internacional. Dá para colocar na mesa prateleira, até porque dois times pegam adversários ali que estão produzindo bem. Estão jogando bem dentro do Campeonato Estadual. O Vasco tem um diferencial que do meio para frente tem jogadores interessantes, como o Gabriel Peck. Tem o Laranjeira também, que é um garoto que está jogando muito bem. E tem o Cano. O Cano voltou, depois que recuperou a parte física, parece que ele voltou àquela boa fase. E está sendo muito decisivo para o time do Vasco. E aí o São Paulo a gente coloca um pouquinho mais atrás, até porque é um time que do meio para frente tem só o Luan do time titular. E aí o Thiago Volpi no gol. Depois ali tem algumas peças novas, umas peças diferentes. Mas também tem chance de segurar a SG nessa rodada. Acho que eu me confundi agora na reta final. Esse sol está me atrapalhando um pouquinho. Vou afastar um pouquinho aqui e vou dar continuidade aqui nas dicas para essa rodada. Então vamos aqui começar a falar de jogadores. Vamos falar de jogadores aqui. Só fechar aqui, né? Porque travou. Acho que travou o aplicativo do Rede Pitaco, hein? Que legal. Bom demais, bom demais. Bem, enquanto não destrava aqui o meu aplicativo aqui, vou começar já falando dos goleiros. Na minha opinião, acho que tem três goleiros aí interessantes para a gente poder apostar nessa rodada. Goleiros seguros, tá? Opções seguras. Vamos começar assim, já falando para essa rodada. Na minha opinião, acho que o Cleiton vai pegar o ataque que menos finaliza no Campeonato Paulista. Então é uma boa opção para a SG, talvez ali para a defesa simples. Então o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino. Outra boa opção de goleiro para essa rodada é o Thiago Volpi, do São Paulo. Na minha opinião, acho que é uma ótima opção. Deve ser exigido, como vem sendo exigido nos últimos jogos. Então acho que o Thiago Volpi é uma boa opção. Aliás, pega o segundo pior ataque do Campeonato Paulista. Pô, travou mesmo o meu aplicativo do Rede Pitaco. Pô, tá de brincadeira, hein? Bem, vamos falando aqui. Tem aqui o Thiago Volpi. Vai pegar o segundo pior ataque do Campeonato Paulista. Então chance ali de SG e umas defesas simples por jogo. Então é uma boa opção para essa rodada. E o terceiro goleiro que eu coloco aqui, acho que é o Lomba. O Lomba tem uma boa opção. O goleiro que vem pontuando bem com o Desarmes. Tem uma defensiva do Inter. Vem bem nos últimos jogos. Então vejo que o Lomba é uma boa opção também de goleiro para essa rodada. E aí, correndo por fora, como é clássico... Vou fechar, vou abrir de novo aqui, meu. Como é clássico, dá para a gente falar aqui do nosso amigo Diego Alves. Goleiro do Flamengo. Ele que tem jogado bem nos últimos jogos. Tenho gostado bastante dele. É um goleiro bastante seguro. Muito decisivo para o time do Flamengo. Tem decidido partida. Várias partidas para o Flamengo. Vem passada do mais confiança, mais segurança para o sistema defensivo do Flamengo. Com ele, o campo é totalmente diferente. Até porque é um goleiro experiente. Um cara que já jogou por várias equipes. É um cara que sabe orientar, posicionar bem sua linha defensiva. Então, um goleiro interessante. Que para essa rodada deve sim ser exigido. Por mais que o time do Flamengo é superior ao time do Vasco. Mas eu vejo que o Diego Alves, o goleiro do Flamengo, é uma boa opção para essa rodada. Para pontuar tanto com o SG e também com defesa simples nessa rodada. Combinado? Bem, enquanto o meu Bluestacks está carregando aqui. Meu aplicativo para eu poder abrir o campinho do Rei do Pitaco. Essas aqui são as principais opções de goleiro para essa rodada. Então, opções para uma liga dobronada. Na minha opinião, acho que Clayton, Volpe e Lombra. Não fugiria muito disso. E aí, uma opção ali para uma aposta mesmo. Eu colocaria um Diego Alves. E o Lucão do Vasco? Vale a pena a aposta? Eu acho que é muito arriscado o Lucão. Porque é um goleiro que não tem apresentado... Além de não ter feito boas pontuações no Rei do Pitaco. É um jogo muito perigoso para ele. Até porque o Vasco é uma das equipes que mais sofre gol com menos finalização. Como eu comentei com vocês. Vou até puxar aqui a estatística novamente. O Vasco da Gama leva um gol a cada sete finalizações no Campeonato Carioca. Isso não é algo concreto. Mas é uma estatística que pesa muito contra um time que tem levado muitos gols. Rodada após rodada dentro do Campeonato Carioca. Combinado? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Enquanto está carregando aqui meu Bluestacks. Está demorando, hein? Está demorando. Estou começando a ficar incomodado. Eu vou começar aqui a falar de laterais. Laterais aqui. Temos boas opções. Não tem muitas opções assim que a gente pode poder arriscar. Acho que está muito óbvio as opções de laterais que a gente tem para essa rodada. Deixa eu fechar aqui. Mas tem um nome ou outro aqui interessante para a gente poder analisar e escalar nessa rodada. Principalmente não adobrou nada. Vou começar falando aqui da dupla de laterais do Inter. Acho que o Rodinei e o Moisés são boas opções. O Rodinei um pouco mais ofensivo. É líder em assistência do Internacional do Campeonato Gaúcho. Já três assistências. E o Moisés um pouco ali mais defensivo. Está pontuando muito bem com o Desarme. Os dois vão pegar o Aimoré, que é um time que joga muito pelas pontas, muito pelos lados do campo. Então são laterais que tem potencial para pontuarem bem com o SG. E também com o Desarme e também na parte ofensiva. Principalmente a parte do lado direito ali que está jogando o Rodinei. Então são dois laterais ali. Uma dobradinha. Eu vejo que pode ser interessante para você colocar numa dobranada no Rio do Pitaco. Acho que são laterais bem interessantes para essa rodada. Por mais que seja clássico, temos aqui a dupla de laterais aqui do Flamengo. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui. Primeiro é o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz é uma ótima opção para essa rodada. Ele que está jogando muito bem. Esse início de temporada para ele tem sido muito positivo. Estou gostando bastante dele. Tanto defensivamente quanto ofensivamente ele tem jogado muito bem. Tem sido muito regular nos dois setores ali do campo. Então defensivamente ele tem pontuado muito bem com o Desarme. Uma média de 3 por jogo nos últimos jogos. Na parte ofensiva tem pontuado com finalização. Na Supercopa do Brasil meteu bola na trave. Contra o Boa Vista se não me engano ele apareceu duas vezes dentro da área do adversário. Finalizando de cabeça. Cabeçando para o gol. Então um cara que está chegando não só na linha de fundo. Mas também está entrando na área para poder finalizar. E também está dando passe para a finalização nos últimos jogos. Ele tem dado vários passes para a finalização. É um cara que está cada vez mais sendo utilizado muito mais ofensivamente falando. Por parte do Flamengo. E aí se você está na dúvida de qual outro lateral colocar do Flamengo para essa rodada. E eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que de acordo com o desempenho do Flamengo. Nos últimos jogos. O Isla está um pouquinho abaixo. Ele está rendendo um pouquinho abaixo ali. Até na Supercopa do Brasil ele foi substituído pelo Mateuzinho. Que recuperou de lesão. Então eu vejo que o Mateuzinho pode jogar nesse jogo. Ele pode jogar nesse jogo substituindo. O Isla que está no início de temporada um pouquinho mais tímido. Está um pouquinho mais abaixo. E o Mateuzinho estava jogando muito bem. Ter uma sequência ótima de jogos pelo Flamengo no campeonato estadual. Ele pode substituir. Mas ali uma opção de lateral entre os dois eu iria de Mateuzinho. Mas se você quiser dobrar as laterais do Flamengo. Eu vejo como uma boa opção. Principalmente para uma dobronada. E aí tem outro lateral aqui. Que eu sinalizei aqui. Que eu marquei aqui. Que é muito interessante. Que tem sido bastante... Está sendo bastante importante. Assim, principalmente no lado direito ali. Do ataque do Red Bull Bragantino. Junto com o Elinho. Que é o Everton. Tem um Everson. E tem um Everton. Lateral direito do Bragantino. É um cara bastante interessante. Que ele tem se destacado nos últimos jogos do Bragantino. Mesmo com o time reserva. Quando o time reserva não foi bem. Ele tem feito ali uma partida ok. Uma partida legal. E vai pegar um confronto interessante para ele. Ele é um cara que está apontando muito com finalização. Ele está finalizando bastante nos últimos jogos. É um cara que tem um aproveitamento legal. Assim de cruzamento. Ele cruza bem. Mas ele está tendo um aproveitamento... Tem jogo que ele ia ter um aproveitamento bom. Outro está um pouquinho mais abaixo. Mas é um cara que cruza bastante para a área. E ele também está apontando bem com o Desarmer. Ele reserva do Aderlan. Tem feito um bom início de temporada. Pelo time do Bragantino em 2021. E nos poucos jogos que ele fez nessa temporada. Ele foi bem. Eu gostei bastante dele. Bastante das apresentações dele. Pelo time do Bragantino. Eu vejo que pode ser uma opção interessante ali. Para você colocar na zaga. Do seu time por parte do Bragantino. Beleza? E se você quiser não apostar. Se você quiser colocar laterais para apostar. Se você quer fugir um pouquinho do óbvio. É um pouco difícil para essa rodada. Até porque os favoritos são muito favoritos para essa rodada. Mas tem um lateral aqui interessante para essa rodada. Que pode ser o Zeca. Ele pode surpreender. Por mais que seja um clássico. Um jogo difícil. Você quer apostar a sair muito fora da curva. Uma liga muito grande. Uma liga gratuita por exemplo. Pode ser o Zeca. Ele e o Caio Tenor. Pode ser uma boa dobradinha para essa rodada. São dois laterais que estão combinando muito bem. Para desarme, finalização e cruzamento na área. Então a maioria dos cruzamentos do time do Vasco saem dos pés dele. Na finalização o Zeca está mandando. Muito bem. Uma média de uma ou duas finalizações por jogo. Nos últimos jogos. Ele que tem participado bastante da fase ofensiva do Vasco. Assim como o Caio Tenor. Podem ser boas opções para você que quer sair ali meio do óbvio. Apostar por exemplo contra um favorito. Eu vejo que o Zeca e o Caio Tenor podem surpreender. Tem potencial. Mas como eu disse. São jogos muito difíceis. Os favoritos para essa rodada são muito favoritos. Então não tem muito por onde fugir. Agora aqui o meu aplicativo do Reto Pitaco voltou. Vamos abrir aqui o campinho. Vamos falar de zagueiros. Zagueiros acho que não tem muito por onde fugir. Não tem muito por onde fugir. Tanto para a Liga Grande. Tanto para a Liga Pequena. Eu acho que não tem muito por onde fugir aqui. A parte de zagueiro. Bem o Cuesta na minha opinião. Melhor opção disparada de zagueiro para essa rodada. Está em uma fase espetacular. Como a gente tem falado nesse início de temporada. Ele tem pontuado muito com outros scouts. O cara está cruzando na área. O cara está finalizando. O cara está dando um passe para a finalização. Além dos scouts que ele já faz. Assim costumeiramente. Pouquíssimas faltas. Está apontando com desarme. Então um cara que está sendo bastante diferente. Nesses últimos jogos. Pelo Internacional. O Victor Cuesta do Internacional. Para mim disparada. Melhor opção de zagueiro para essa rodada. Outra boa opção de zagueiro para essa rodada. Por mais que seja um clássico. Acho que é o Rodrigo Caio. Cadê aqui? O Rodrigo Caio está aqui em cima. O Rodrigo Caio é uma boa opção. Está com uma média de desarmes interessante nos últimos jogos. Cometendo pouquíssimas faltas. Pouquíssimas faltas. Cometeu um pênalti contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Mas foi um caso bem à parte. Era uma final. Um jogo decisivo. Ele mesmo em entrevista falou. Que ele se atrapalhou ali no lance. Foi meio que sem querer. Mas é um zagueiro que tem sido bastante regular. Voltou bem no time do Flamengo. E eu acredito que ele seja titular. Nesse jogo contra o Vasco da Gama. Existe até uma especulação hoje cedo. De o William Arão ir para o meio campo. Jogar o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Mas eu acredito que não. O Flamengo deve jogar com o time titular. O clássico contra o Vasco. E o jogo contra a Portuguesa. Carioca. Deve colocar o time todo. Reserva. Então eu não vejo muito essa mudança. Ter muito sentido. Eu acho que a dupla de zaga vai ser mesmo. Rodrigo Caio e o William Arão. E aí se você quer colocar algum zagueiro. Por exemplo do Red Bull Bragantino. Eu acredito que o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz devam ser poupados. Eles vieram de dois jogos seguidos. E aí quem deve jogar no lugar deles deve ser o Natan e o Lidia. Natan e Lidia. São dois zagueiros interessantes. Para a gente que conhece principalmente o Natan no tempo de Flamengo. E o Lidia. No final de temporada. No Brasileirão no Campeonato Brasileiro. No início no Campeonato Paulista. São dois zagueiros que fazem boas médias de desarme. E também podem pontuar com finalização em jogadas de bola aérea. Então eu acredito que esses dois devam jogar no lugar de Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Então na minha opinião aqui. Deixa eu só filtrar aqui para vocês verem. Porque todos os jogadores de defesa do Bragantino estão como dúvida. Então aqui na minha opinião. Eu acredito que quem deve jogar a dupla de zaga do Red Bull Bragantino para essa rodada. Deve ser Lidia e Natan. O time do Bragantino. Já que o Bragantino está fazendo um rodízio de elenco. Os jogadores podem jogar no máximo dois jogos seguidos. 90 minutos. Então os dois zagueiros jogaram ali aproximadamente 90 minutos. Um pouquinho menos ali um ou outro. Mas na minha opinião. Acredito que a dupla de zaga deva ser Lidia e Natan. E também vale escalar os dois zagueiros ali. O Bragantino tem chance de segurar SG. Então acho que são dois zagueiros interessantes. Um pouquinho mais abaixo da dupla de zaga Léa Ortiz e Fabrício Bruno. Que consegue pontuar com outros scouts. Mas são dois zagueiros interessantes. Principalmente para uma dobronada. Esse aqui gente. São os dois zagueiros assim. Os zagueiros na minha opinião interessantes para essa rodada. Também dá para incluir o Lidia Arão ali. Também nesse duelo. Tá? Nessa listinha aqui. Vamos falar de meias. Meias temos nomes bem interessantes para essa rodada. Vejam. Todos os meias do Bragantino estão como dúvida. Vou começar já falando deles então aqui. Eu acredito que por parte do Bragantino. Quem deva jogar. Deva ser o... Cadê ele aqui? O Leandrinho. Ricardo Hiller. E o Jadson. Eu acredito que esse deve ser o trio de meias do Bragantino para essa rodada. Jadson volante. Ricardo Hiller segundo volante que sai um pouquinho mais para o jogo. E o Leandrinho que cai um pouquinho mais ali pela esquerda. E também o Vitinho um pouquinho mais centralizado. Às vezes caindo pela direita também. Os quatro. Acredito que os quatro devam ser titular. No jogo contra a Inter de Limeira. E aí Claudinho, Evangelista e os demais todos poupados. Desses meias aqui do Bragantino. De acordo com isso que eu estou falando aqui. Quem deve ser poupado. Quem deve ser titular. Como eu comentei. Na minha opinião. Acho que deve jogar Ricardo Hiller. Leandrinho. Vitinho. E o Jadson. Ou então jogar só os três últimos aqui. Vitinho, Leandrinho e o Ricardo Hiller. Dos três. O Vitinho. Eu apostava mais no Vitinho. Mas ele está oscilando um pouco. Aí ele foi só bem naquele jogo contra o São Caetano. No começo do Paulistão. E aí nos outros jogos que ele teve. Foi bastante tímido. Bem abaixo de esperado. O que está sendo mais regular desses meias. Aqui na minha opinião. É o Leandrinho. Leandrinho está pontuando com finalização. Ele está cruzando. Está pontuando com desarme. Não são médias tão altas. Mas ele está pontuando. Então eu estou vendo que o Leandrinho é um pouquinho mais regular desses três meses. Então eu acho que vale a opção do Leandrinho. Que ele está criando não só para ele. Mas também para o time do Bragantino. E aí claro. Se os outros jogadores como Claudinho. Lucas Evangelista. Estiverem como prováveis. Próximo do fechamento do mercado. Eu acredito que a dupla vale muito a pena sim. O Claudinho e o Evangelista. Acho que mais o Evangelista até mesmo do que o Raul. Raul cai um pouquinho de produção. E o Evangelista está mantendo aquela regularidade nos últimos jogos. Vamos falar de outros meias aqui então. Deixa eu selecionar aqui todas as partidas. Bora lá então. Bem, Arrascaeta. Anonimidade. Acho que não tem muito o que falar. Últimos três jogos. Três gols. Então o cara quer unanimidade. O Edenilson do Internacional. Deixa eu procurar ele aqui. O Edenilson pode ser uma opção bem interessante contra o Aimoré. O Aimoré acho que vai jogar um pouquinho mais fechado. E ele é um cara que articula bem as jogadas. De fora. Dentro da área. Próximo da área. Finaliza para gol. Está dando o passo para a finalização. Então ele está jogando mais próximo da área. Mais livre. Não precisa se preocupar tanto com a marcação. Então um cara bastante interessante para essa rodada. Outro cara também que eu vejo que é interessante. E que acho que vale ali com uma liga média. Uma liga grande. Cadê ele? Aqui é o Praxedes. O Praxedes está muito participativo nessa temporada do Inter. Nesse sistema do Anjan Ramirez. O cara está apontando fazendo todo o jogo. Quatro, três, quatro, seis pontos. O cara está muito bem nos últimos jogos pelo Inter. Está muito mais participativo. Principalmente na parte ofensiva. Todo jogo ele está finalizando. Uma, duas finalizações. Duas, três finalizações. Uma finalização. Uma finalização na trave. Pontuando com falta sofrida. Com desarme. Então um cara que está produzindo pontos. Na temporada passada ele não era assim. Mas nessa temporada ele está. Então acho que vale uma apostinha ali. Uma média grande. Uma liga média. Uma liga grande. O Praxedes. Acho que é um diferencial bem interessante. Para essa rodada. O Praxedes. Eu tenho gostado bastante dele. E outro cara que eu sempre falo aqui. Mas acho que ele não está nem como dúvida. Mas é um cara que se virar dúvida. Para essa rodada. Vale a apostinha nele ali. Que é o Maurício do Internacional. É o cara que está sendo. É o cara mais participativo ali do Internacional. Com passe para a finalização. Nos últimos jogos ele está pontuando. Ele está dando muito passe para a finalização. Principalmente quando ele joga centralizado. De frente para o gol. Ele já está jogando muito bem. Tem dado assistência. Tem finalizado para o gol. Tem pontuado com desarme. Então o Maurício é um cara bem interessante. E outra opção boa. Que é interessante para uma dobronada agora. Na minha opinião eu vejo que é uma boa opção para uma dobronada. É o Diego. Meia do Flamengo. Não vou abrir aqui. Porque vai travar meu aplicativo do Rio de Pitaco. Mas é um cara que está jogando bem. Está jogando bem. Ele não tem produzido tantos pontos assim. Mas o pouco que ele tem produzido. Ele tem sido muito efetivo. Então ele está pontuando muito bem com desarme. Defensivamente ele está muito bem. Está surpreendendo muita gente. Muita gente mesmo. Está tendo poucos passes para finalização. Mas são passes muito perigosos. Está sempre criando boas opções de colocar. Está dando sempre bons passes para colocar seus companheiros ali em boas condições de fazer gols. De finalizar para o gol. E também está muito mais preciso. Então ele defensivamente está surpreendendo muito. E ele é um cara que pode surpreender ofensivamente. Então um Diego, um Praxedes pode ser um diferencial para uma liga média. Uma liga grande no Rio de Pitaco. E outras boas opções ali de ligas grandes. O Gabriel Peck. A gente sempre fala aqui dele. É um cara que é uma máquina. O cara todo jogo está sempre pontuando. Sempre. Uma média de 8 pontos. Um cara monstruoso. Monstruoso. Quando você pensa que ele não vai bem. O cara vai lá e faz só 6 pontos. O cara faz 6 pontos. O cara faz 8 pontos. No clássico contra o Fluminense ali. Ele fez 8 pontos. Sem gols. Sem assistência. Contra o Bangu. Não foi tão participativo. Fez só 7 pontos. Fez 2 faltas em gols. Mas é um cara que na maioria dos jogos. Ele é sempre muito participativo. Muito. Em todas as fases do jogo. Defensivamente. No meio campo. Na parte ofensiva. Então um cara que está sempre muito participativo. Outra opção aqui. Uma apostinha. Deixa eu ver se ele está comprovável aqui. Ele não está comprovável. Mas uma apostinha interessante. Que está jogando bem nos últimos jogos. Que é o Figueiredo. Também do Vasco. Um moleque muito bom. Finaliza de tudo quanto é lugar. Está dando passe-chave. Está fazendo desarme também para o jogo. Um moleque muito bom. Contra o... Acho que foi contra o Bangu. Foi mais ou menos. Mas um moleque diferenciado. Que vale muito a pena. E o Leandrinho. Como eu comentei com vocês. Do Bragantino. Acho que é uma opção ali. Caso não jogue Claudinho. Lucas Evangelista. É um cara ali que tem sido mais regular nos últimos jogos. Mais regular mesmo. Do que até o nosso amigo Vitinho. Então pode ser um cara diferencial para essa rodada. Beleza. Vamos falar então de atacantes galera. Vamos falar de atacantes aqui. Para essa rodada. Gabigol. Dispensa comentários. Em 2021. É um gol a cada três finalizações. O Gabigol tem feito. Um gol. Desculpa. É um gol a cada quatro finalizações. Então um cara que está muito acima da média. Começou muito bem. Últimos três jogos. Três gols marcados. O Gabigol está voando. Literalmente voando. O cara que está sendo muito diferencial. Para o Flamengo. Quando ele joga. É incrível o impacto positivo que ele dá para essa equipe. Outro cara aqui que eu vejo que no clássico pode surpreender. E aí acho que ele vai ser bastante acionado no clássico contra o Vasco. É o Bruno Henrique do Flamengo. É o cara de velocidade. É o cara de escape ali. Eu vejo que o Flamengo deve explorar muito ele na parte do contra-ataque. Então o Flamengo tem a tendência de chame o Vasco para o seu campo. Para abrir aquele espaço entre meio campo e defesa do Vasco da gama. E aí o Bruno Henrique é o principal cara para poder fazer essa função. De puxar contra-ataque pela equipe do Flamengo nessa rodada. Pode pontuar com passe-chave. Pode finalizar com finalização. Com gol. Então é um cara muito bom para essa rodada. Vale a pena ser uma dobradinha. O Gabigol e o Bruno Henrique para essa rodada. E aí tem um cara aqui. Deixa eu colocar aqui do Bragantino. Tem algumas dúvidas. Aqui o Elinho está como provável. Eu acredito que ele vai jogar. Está jogando muito bem. Está jogando muito bem. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui. Ataque. Quem que pode jogar no ataque do Red Bull Bragantino? Já que muitos vão ser poupados. Se vão ser poupados, não vale a pena colocar vários caras do Bragantino no seu time. Muito cuidado quanto a isso. Vamos olhar aqui. O Elinho acho que deve jogar. Ele jogou dois jogos em 90 minutos. Foi poupado no último. O Arthur. Deixa eu ver aqui o Arthur. O Arthur tem chance de jogar. Jogou 22 minutos. 70, 79. Tem chance de jogar. Tem chance de jogar. Eu acho que quem pode jogar poucos minutos pode ser o Ítalo. O Ítalo pode jogar poucos minutos nesse jogo aqui. Vamos abrir aqui. O Ítalo toca como dúvida a princípio. O Ítalo jogou 22 minutos. 69, 80 minutos. O Ítalo geralmente joga ali 70 minutos por jogo. Não joga mais que isso. Pode ter mudança. Pode ter mudança no time do Red Bull Bragantino. Pode aparecer o Hurtado de última hora. Pode aparecer ali ele. Pode aparecer o Pedrinho. O moleque que estava no Atlético Paranaense. Pode aparecer no time titular. Então, toma cuidado ali se você for carregar de jogadores do Bragantino no seu time. E aí, fazer uma análise aqui rápida do Bragantino aqui do Arthur ou o Elinho. Bem, o Arthur está sendo muito mais colaborativo para a equipe. Ele tem dado muito mais passe para a finalização. Já o Elinho tem sido mais objetivo com gol e também tem dado passe para a finalização. O Elinho surpreendeu na rodada semelhança. Acho que é antepassada que ele deu um gol e deu uma assistência. Mas o Arthur tem sido mais colaborativo. Ele tem jogado mais para a equipe. Mas são dois jogadores perigosíssimos. Eu gosto bastante deles. Se fosse para a escala 1, eu iria de Elinho. Até porque a produção dele tem sido muito boa nos últimos jogos. Tem produzido muito, principalmente com jogadas de gol. E o Arthur tem sido mais colaborativo. Mas, na minha opinião, acho que eu apostaria muito mais no Elinho. Porque eu vejo que ele tem mais chance de jogar do que o Arthur nessa rodada. O Arthur pode ser, por exemplo, substituído pelo Cuidio. Então, tem essa observação para trazer aqui para vocês. Por parte do time do Bragantino. Agora, vamos falar do Inter. Do Inter, aqui, eu vejo que é uma boa opção. Acho que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, para essa rodada, acho que é uma boa opção. Ele está criando, ele está tentando, não está sendo tanto assim. Um volume tão grande. Mas, ele está criando. Ele não tem tido pontuações tão altas assim. Mas, todo jogo está dando finalização. Que contra o Grêmio não foi tão bem. Clássico. Contra o São Luís. Não me lembro, acho que é contra o São Luís. Ele zerou. Jogou pouquíssimos minutos contra o São Luís. Aqui, foi 12 minutos apenas contra o São Luís. Não produziu tanto. Mas, nos outros jogos, aqui, ele tem feito 2, 1 ponto, 7 pontos, 10 pontos com gols. Mas, se ele fizer gol, a pontuação dele pode ser muito boa. Nos últimos 3 jogos, ele fez duas finalizações. Aqui, contra o Brasil de Pelotas. Porém, deu passe para a finalização. Está produzindo pouco. Pode ser um diferencial aí, contra o Aimoré. Pode ser um diferencial, uma apostinha interessante. Por parte do São Paulo, eu vejo que o Rojas... Cadê aqui o Rojas? Será que o Rio do Pitaco já mudou o status dele? Vamos ver, já mudou. Não mudou. Vamos ver aqui, se ele está como dúvida. Ah, ele deve estar aqui, ó. Está nem como dúvida. O João Rojas saiu. Mas, se ele aparecer como provável ali, o João Rojas pode ser uma boa, hein? Pode ser uma boa. Um gol, uma assistência, uma finalização, 3 desarmes. Não foi bem no último jogo, mas é um cara diferencial. Um cara muito agressivo, joga sempre perto do gol. Sempre cria boas chances de gol. Então, Rojas é um nome interessante para a gente ficar de olho. O Éder também, do São Paulo. Jogou poucos minutos no Campeonato Paulista. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Jogou 29 minutos. Depois, jogou 27 minutos. Duas finalizações, um passe-chave, um desarme. Um cara que pode ser interessante. Eu, particularmente, conheço bastante o Éder, não querendo falar que manja mais ou menos. Mas, eu lembro dele no Éder, na Inter de Milão, na Sampdoria, na Itália. Ele é um cara muito agressivo, um cara muito objetivo. Lembra muito o William Bigode, do Palmeiras. Pode ser um cara interessante contra o Guarani. Guarani, eu acho que vale a pena ali dar uma olhada, um cara diferente para você colocar em uma liga grande. O Éder, do São Paulo. E outra aposta, aproveitando aqui que a gente está no campo das apostas aqui. Acho que o João Laranjeira, vamos ver se ele está aqui, como que ele está, o status dele. Não, não aparece comprovável. Tem Cano e Morato. O Morato fez um bom jogo na Copa do Brasil, se não me engano. Levou perigo, jogou bem. O Campeonato Carioca fez uma partida ok. Uma partida ok, mas é muito mais, jogo muito mais favorável para o Cano do que para o Morato. Mas tem outro cara aqui que pode ser o Laranjeira. Será que apareceu como dúvida ali, o Laranjeira pode ser um cara interessante também, por parte do Vasco da Gama. Acho que o Laranjeira está como um meia, né? Mas pode ser um cara interessante para você fugir. Você quer fugir ali dos mais escalados ali, o Laranjeira pode ser um diferencial para essa rodada. Cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? Estou ficando cego, velho, sei lá. Cadê? Enfim. Aqui, o João Laranjeira é um cara interessante. Nos últimos três jogos, ele tem jogado bem. Tem dado passe para a finalização, tem finalizado para o gol, tem cruzado bolas na área. Um cara que está sendo bastante participativo nas jogadas ofensivas do Vasco da Gama. Beleza, galera? Então esse vídeo aqui, um pouquinho com algumas dicas já atualizadas para essa próxima rodada. Então a gente falou muito aqui das opções de ataques principais. Flamengo, Inter, Bragantino e São Paulo. Mais próximo dessa ordem mesmo, né? Opção de ataque. Defensivamente, eu gosto muito do Bragantino, mesmo com muitas dúvidas. Eu vejo que defensivamente é um time bem mais organizado. Vai pegar uma Inter de Lemeira ali com muitos problemas para essa rodada. Defensivamente falando, a gente pode colocar o Inter também. Flamengo e São Paulo ali correndo por fora defensivamente. Eu coloco o Flamengo ali um pouquinho por fora. Até porque algumas falhas defensivas que o Flamengo cometeu contra o Palmeiras já tinham observado também pelo Campeonato Carioca, onde tomou gol. E aí o Vasco pode repetir também essa mesma jogadinha ali para cima contra o Flamengo, que pode ser ali a principal arma do Vasco contra o Flamengo. Mas o Flamengo também tem chance de segurar SG para essa rodada, beleza? E várias dicas aqui em todas as posições. Para você que não está no nosso grupo no Telegram, entre lá e a gente está postando notícias e informações para essa próxima rodada. Além de outras informações, outras dicas ali, quando saem as prováveis escalações para essa rodada. E para você que não conhece o Rei do Pitaco, baixe o aplicativo, o link aqui está na descrição desse vídeo. Combinado, galera? Boa sorte a todos, tamo junto. Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho que está surgindo muita notícia, muita novidade para o Cartola e também para o Rei do Pitaco. E a gente vai sempre anunciar aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Boa sorte a todos e é nóis. Tamo junto. Tchau.